Se alguma coisa se perdoa É que as palavras me escaparam Quando mais eu precisei E ainda que não fique nada Com o tempo tudo vai passar Fora disso sei que tenho em mim Todos os sonhos do mundo Pois sempre precisei de tanto espaço Pra ficar sozinho Nestas noites que não passam Eu quem sou que não sou meu coração Enquanto as árvores dançam São suas folhas que caem Se alguma coisa se perdoa É que as palavras me escaparam Quando mais eu precisei Certas coisas nunca serão certas E fui eu quem quis assim Sempre precisei de tanto espaço Pra ficar sozinho Nestas noites que não passam Eu quem sou que não sou meu coração Enquanto as árvores dançam São suas folhas que caem Ainda não é tarde pra dizer O que eu sinto O tempo é só uma invenção As vezes eu quase consigo entender Mas sem mim E muita coisa que eu digo É apenas para mim E as coisas mais simples São mesmo difíceis São mesmo difíceis De se dizer As coisas mais direm São mesmo São mesmo Tudo bem E por mais São mesmo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.